Tá, então todo mundo me ouve bem agora, né? Sim? Ótimo, beleza. Então, eu vou fazer uma retomada rápida daquilo que eu falei nos encontros anteriores e vou me concentrar mais em a gente pensar sobre necropoder e necropolítica hoje e da mesma forma, tentando relacionar com a nossa realidade, tentando relacionar com fatos do cotidiano, tá? Tentando ser o mais pragmático possível, porque como escrevi lá no grupo, a ideia não é a gente ficar teorizando, a ideia é a gente entender como uma coisa acontece e identificar isso do nosso lado, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela e aí a gente começa e a partir de então eu vou deixar de ver vocês, tá? Então, se vocês puderem, sempre que quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Vamos lá. A tela inteira. Não tem pressão. A tela inteira. Ok. Vamos lá. Ops. Bom, todo mundo vendo a minha tela? Sim? Sim, sim, sim. Sim. Então, vamos lá. Isso nós vimos, né? Eu comecei por aí no último encontro, falei sobre o espaço do sambódromo e como ele representava uma forma digital da cidade que era um exemplo de gerenciamento da vida, né? Em sentido amplo. Então, tem ali o espaço da Marquês de Sapucaí, que antes eram arquibancadas móveis, e depois uma estrutura arquitetônica fixa, que tem várias aplicações, e aí a cidade foi se construindo, né? Tendo como um de seus centros essa estrutura arquitetônica que tem um valor simbólico, cultural e também econômico grande, né? Falamos sobre o biopoder, e aí retomei algumas impressões de Foucault e de Achille Bembe sobre o que é esse tal poder, né? Então, na época lá medieval e comecinho da Idade Moderna, o poder soberano absolutista se concentrava, né? Se manifestava como essa opção, né? De deixar viver ou fazer morrer. O soberano tinha essa prerrogativa, né? Ele deixava viver nas terras dele lá e tudo mais. As pessoas pagavam a ele algumas impostas, alguma mercadoria e tudo mais e tal. Ele podia deixar viver ou fazer morrer. Depois, já no Estado moderno e, sobretudo, pós-Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, então, século XVIII, 1750, a gente começa a ver o Estado se preocupando com fazer viver, né? Então, eram as tentativas de distribuir, né? Dar acesso à saúde ao máximo de pessoas possível e, logicamente, isso tem uma relação com a Revolução Industrial, porque mais pessoas também são mais consumidores, né? Então, era importante que as pessoas vivessem mais, vivendo mais, consumiam mais, e aí toda a engrenagem econômica funcionava em torno da expansão da vida, né? Da extensão da vida. Então, era fazer viver ou deixar morrer. E o bem-poder, esse poder de gerenciar a vida, né? Foucault que fala que a soberania fazia morrer e deixava viver. E aí, agora, aparece um poder que eu chamaria de regulamentação e que consiste em contrário em fazer viver e deixar morrer. Esse é o biopoder, o poder de fazer viver. A biopolítica é o exercício estatal, sobretudo estatal, do biopoder. Então, a biopolítica são as medidas governamentais para sustentar a vida da coletividade. A gente viu isso tudo no nosso primeiro encontro. A gente citou, por exemplo, a questão da vacinação, da vacinação contra a Covid, e a gente vai começar agora a retomar as ideias um pouco mais devagar. Estou falando da disciplina, que é uma outra manifestação do biopoder, mas aí ela é voltada para o indivíduo, para a geração, para a criação e gestão de corpos dóceis. Então, a biopolítica, ela se volta, ela é estatal, se volta para a coletividade. E a disciplina não é necessariamente estatal, pode ser institucional em várias outras instituições, e ela se volta não prioritariamente para uma coletividade, mas, sobretudo, para o indivíduo e para o controle do corpo desse indivíduo, para que esse corpo vire uma máquina da qual se extraia o máximo de benefício, o máximo de lucro, no final das contas. Então, o biopoder se manifesta na forma de biopolítica, e aí você tem o governo agindo sobre a coletividade, e o exemplo da vacinação. Está aí um exemplo claro da biopolítica que a gente tem visto nos últimos dois anos, o tempo todo, à nossa volta. Toda discussão, se compra vacina, se não compra vacina, se nega o contato da Pfizer ou de qualquer outra indústria, e aí a disputa entre governadores e presidência da República em torno de ver quem vacina primeiro, de quem a vacina, quem deu o verbo para produzir a vacina, quem não deu, isso tudo está no campo da biopolítica. Então, do exercício do biopoder, o exercício da tentativa de manutenção da vida, de extensão da vida da coletividade, essa biopolítica é exercida pelo Estado. E a disciplina, por outro lado, ela é exercida por instituições do corpo do indivíduo. Então, a gente já viu o exemplo da biopolítica da vacinação e foi maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês exemplos de disciplina, ou seja, do biopoder agindo sobre o corpo, sobre os corpos dos indivíduos. É isso que a gente vai fazer agora. Então, voltando a Marquete e Sapucaí, vejam aí essa cena, eu queria que vocês vissem essa cena, pensando já no seguinte, as manifestações de biopoder e de disciplina nessa cena que a gente vai ver. É curtinho, são quatro minutos, não sei se vocês vão ouvir o som ou não, por favor. Ouvem o som? Aqui não, Luciano. Eu não. Eu paro aí agora. Não, o vídeo não está funcionando. Então, deixa eu... Eu acho que esse vídeo você já passou, Luciano. Pode passar pelo vídeo. Não, mas eu precisava, Paulo, eu preciso do som. Vou localizar esse vídeo aqui. Qual é esse som? Como é? Você já passou esse vídeo para a gente, não é aquele que você está na arquibancada, vendo lá da arquibancada? Isso, 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 isso. Isso, exatamente. Mas já passou isso. Enquanto você passou isso, gente. Então tá. Então tá. Então vamos para o próximo. Que é... Mas deixa o link também disponível aqui no chat, Luciano. Manda aqui rapidinho. E antes de você dar continuidade, já que eu te interrompi, queria fazer um comentário, né? Que eu acho que ele é bem específico também. E ele é um exemplo. Quando a gente teve a vacina, a gente também teve critérios para vacinação. Indígenas aldeados, indígenas não aldeados, né? Que viviam na cidade, não tiveram essa prioridade também. As pessoas que trabalhavam na linha de frente, que era, assim, muito importante, mas também a gente não teve a vacinação para as pessoas da recepção, da limpeza. Houve um prazo maior, né? Para a vacinação de determinados grupos que a gente percebe que eles se encaixavam também, né? Com toda certeza. De estar naquele ambiente, enfim. E aí antes de você dar continuidade, eu queria fazer apenas essa contribuição. E por gentileza, você deixa o link também aqui no chat. Obrigada, gente. É excesso. Aqui de novo isso, porque eu acabei apagando os links por conta de que eu já deu para o meu computador. Então, eu vou ter que colocar de novo essa... Depois você manda para ela. É, Luciano, está tranquilo. Eu não sei se é só aqui que está travando, ou se para a Maria Helena, para a Helena Gomes, para a Maria Pimentel, ou para a Regina Célia, também está travando. A gente está também, Isabela. Eu estava percebendo isso, Luciano. Eu acho que é a sua internet. Tem que se desconectar e conectar de novo rapidinho. Tá? Eu vou trocar. Eu vou sair do Wi-Fi e vou usar o 4G, porque eu estou tendo algum problema no Wi-Fi com a transmissão de vídeos assim, ao vivo. Eu ia até sugerir, Luciano, de você, de repente, fechar o teu vídeo, mas aí você consegue apresentar, fechando o teu vídeo. Um vídeo fechado, parece que sobrecarrega menos, né? É verdade, Maria Helena. Sobrecarrega menos. Mas aí eu não sei se ele consegue apresentar. Acho que sim, né? Eu acredito que sim também. Vocês me ouvem? Sim. Sim? Ah, tá. Então tá. Bom, então vamos voltar lá àquela tela. Eu já mostrei para vocês, então, o vídeo da escola de samba, né? Do desfile lá da Mangueira. E vamos continuar a partir daí. Tá. Então, tá. Beleza. Eu falei, mostrei o desfile da Mangueira. E ali, o que eu queria... Os detalhes que eu queria chamar a atenção de vocês, para que eu queria chamar a atenção de vocês, são os seguintes. A gente tem ali o biopoder, né? Sendo exercido em várias camadas diferentes. Primeiro, a gestão da vida que é, né? Que implicou a própria criação do sambódromo, né? Isso, a criação do sambódromo, a gente falou no último encontro, ela é resultado lá, por exemplo, do processo de bota abaixo do Pereira Passos, né? De uma tentativa de modernização do centro do Rio de Janeiro, a criação da Rio Branco, e aí as pessoas foram, né? Os cortiços e tudo mais, né? As pessoas mais pobres foram expulsas, né? Para as redondezas do centro da cidade, e aí começam a ocupar os morros por ali à volta. E é mais ou menos por ali que começam os primeiros desfiles de escola de samba, que não eram exatamente desfiles, os grupos carnavalistas ficavam parados, né? E a gente... É uma outra perspectiva do que seja uma escola de samba, né? Porque hoje em dia a gente fala de uma escola de samba, a gente está pensando de quatro, cinco mil pessoas desfilando. No começo do século passado, mais ou menos em 1922 mesmo, 1923 até 1926, por aí, as escolas de samba eram 400 pessoas, 300, 400 pessoas, quando muito, todas elas dentro de um quadrado, né? Feito com uma corda, e era ali que as pessoas ficavam brincando, a bateria mais ou menos no meio, e havia, nessa época, só a curiosidade, havia dois intérpretes, né? Não um só. Cada um ficava do lado, de um lado desse grupo de pessoas, né? E o samba enredo era de improviso nessa época ainda. Conforme essa... Foi se consolidando, e o poder econômico, né? Foi cooptando aquela manifestação cultural, não houve a necessidade, né? O Estado viu o potencial de agenciamento mesmo dessa manifestação. Vem daí a criação do sambódromo. Então, a gente tem a primeira manifestação do biopoder em toda essa manobra, em toda essa articulação que nos trouxe até esse momento em que a gente tem ali o sambódromo e o desfile das escolas ali dentro. Depois, dentro do próprio sambódromo, existe uma outra disposição, né? Um outro gerenciamento da vida que está associado aos locais, né? Os diferentes locais em que o público pode se alocar. Então, arquibancadas, frisas, camarotes, são espaços diferentes em que as pessoas são colocadas por um... Em princípio, né? Lá no começo, em 84, pelo poder público. Em 84, eu via RioTour. Em 84, não havia Liesa ainda, né? E hoje em dia, já há alguns anos, algumas décadas, Liesa e Prefeitura do Rio têm uma relação ali muito próxima, às vezes mais harmoniosa, às vezes menos, né? Na época em que o Prefeito era universal, a relação era bem tensa. Agora, de novo, com o Eduardo Paes, que, inclusive, gosta muito de samba, por terem se confesso, a relação é muito mais tranquila, né? Mas era o poder público alocando as pessoas conforme o poder aquisitivo delas, claro, mas não só isso. Por exemplo, o primeiro setor da arquibancada, o setor 1, os ingressos não são vendidos pela Liga e nem pela Prefeitura, né? Os ingressos ali do setor 1 são todos distribuídos gratuitamente para as escolas, justamente porque é importante que naquele setor 1 haja pessoas com intimidade, com as escolas, com o samba, com os sambas em rede, justamente para o espetáculo começar dali, né? Da mesma forma, o primeiro camarote do setor 2 é o camarote do governo do Estado. Então, ali, só convidados ficam do lado do primeiro recuo da bateria. Então, existe o gerenciamento por parte do Estado de todas as vidas que vão estar naquele espaço. Só que também existe da parte das escolas a necessidade de tirar dos corpos dos foliões o máximo de desempenho, porque é isso que vai, que pode garantir o título e isso que vai garantir o espetáculo, porque é importante que as pessoas estejam ali encenando euforia, né? Logicamente, a maioria está eufórica, mas tem muita gente que está ali encenando euforia. E é necessário, existe uma constrição, uma coação no sentido de que as pessoas encenem euforia, muita euforia. E é justamente essa a responsabilidade da direção de harmonia das escolas. É a direção da harmonia a responsável porque a escola venha naqueles blocos, as alas, muito bem marcadas, sem buraco, as alas com retângulos perfeitos, né? Que todo mundo, que a escola, como um corpo único, caminhe num mesmo ritmo, pare num momento combinado, acertado, né? Determinado. Então, tanto a escola como um todo funciona como um único corpo disciplinado, um corpo dócil, quanto cada folião, cada componente da escola tem sobre si o olhar atento do diretor de harmonia, do membro da direção de harmonia, que fica nas laterais da escola o tempo todo, coagindo as pessoas a sambarem, a cantarem, a caminharem, a pararem. Então, é um poder microscópico mesmo sobre o indivíduo, que gera uma série de desdobramentos, por exemplo, uma crítica ferrenha ao Paulo Barros, ao carnavalesco Paulo Barros, que recorrentemente ele faz fantasias que impedem o componente das escolas de sambar. Uma que, talvez vocês lembrem, ele fez uma ala inteira de pessoas fantasiadas de Sonic. E aí, tinha um sapato, a fantasia tinha um pé enorme do Sonic, aquele personagem de videogame, e as pessoas não podiam sambar, as pessoas só podiam caminhar. e isso foi uma crítica ferrenha ao Paulo Barros, porque, sendo um espetáculo de samba, era importante não para a cultura, em primeiro lugar, mas era importante para o turismo que gasta uma grana para estar ali, era importante que ele visse as pessoas sambando, era importante que ele passasse por uma experiência da sensação de que o desfile da escola de samba é, de fato, parte integrante e essencial da identidade brasileira. Então, o sambista não pode, o companheiro da escola de samba não pode não sambar, não pode ser proibido de sambar. Pelo contrário, ele tem que ser estimulado e superestimulado a sambar o tempo todo, a pular o tempo todo. Então, a gente tem aí uma manifestação evidente da disciplina, que é o poder da vida do indivíduo. Esse corpo, você não pode parar quando quer, você não pode parar de sambar, você não pode parar de cantar. e aí, o... ... ... ... ... Cada um toca o seu instrumento no momento certo, exatamente como uma orquestra. É uma orquestra simpatia. ... ... Eu estou tratando surdo em descompasso com as demais. Então, ... ... ... ... Luciano, eu acho que travou o seu... ... 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 Ele vai cair e voltar, né? Ah, vai. Porque não está mais... ... ... ... ... ... ... ... Helena, você quer fazer e ir falando enquanto que o Luciano estava com o problema na internet? Não, eu ia falar isso que tinha travado. Então, pode tirar a tua mão. ... Alguém tem alguma questão que queira levantar enquanto que o Luciano está lá envolvido com a internet? ... ... ... ... ... assim, o que ele tenta, o que ele está colocando, eu não vou... Vamos lá, o que ele está colocando. Luciano, você está completamente travado. Gente, o que é isso? voltou agora, destravou. Mas, tá, Paulo, eu estava ouvindo você o tempo todo. Ah, mas, de novo, você congelou, Luciano. Oi? De novo, você congelou, tira a tua imagem, sem imagem, você fica, congela a tua imagem, tira a imagem. Oi, obrigado. Pronto. Agora, agora, você está, está com som. Não, congelou de novo. Oi, me ouvem? sim. Sim. Olha, eu ouço, eu ouvia vocês o tempo inteiro. Sim. Sim, né? Então, eu ouvia vocês o tempo inteiro, e para mim, não parecia que eu tivesse caído. Eu já não estou mais usando o Wi-Fi, eu estou no 4G, direto, e não sei por que cargas d'água isso está acontecendo. Enfim, vocês... Oi, Paulo. Vamos sem imagem, Luciano, vai só na sua fala mesmo, segurando a garganta. Tá, bom, então, deixa eu fazer mais, fazer um teste mais, só com a minha imagem, abrir só a minha câmera, vamos ver se funciona. Pode ser, faça o que quiser. Tá. Estão me vendo agora, né? Sim. Então, tá. Então, assim, vocês ouviram, eu falei sobre, sobre o como, como a escola de samba é um exemplo bastante, bastante evidente dessa, da atuação do biopoder, né? Sobre os indivíduos, né? Da disciplina, agindo ali sobre os indivíduos, esse processo que a gente chama de disciplinarização, né? De docilização dos corpos, né? Isso tá muito marcado e é muito evidente nas escolas de samba, sobretudo, por exemplo, na bateria, né? Que ali é uma, é uma orquestra sem, sem partitura e todo mundo tem a clareza de que uma orquestra, os integrantes de uma orquestra são tremendamente disciplinados e se cada um fizer o que quiser, não existe o resultado, não é possível o resultado esperado, né? Não vai ser tocada uma sinfonia se cada músico fizer o que quiser. Então, na bateria da escola de samba é a mesma coisa, só que o que a maioria das pessoas não percebe é que nas outras alas também acontece a mesma coisa e isso é muito necessário, é essencial para o próprio espetáculo. Quando a gente traz isso para o dia a dia, a gente percebe que também no nosso cotidiano, no nosso trabalho, a gente está sujeito a esse ditame da disciplina. É só a gente pensar, por exemplo, que a gente tem cartão de ponto, que a gente tem no mínimo que organizar a imensa maioria, a gente tem que organizar nossos horários de entrada e saída para as refeições, por exemplo, almoço, lanche com os colegas, tudo isso, a gente tem quem trabalha com uma mesa ou uma estação de trabalho, um computador, coisa parecida, tem o seu espaço pré-determinado, tudo isso é parte do processo de disciplina, de disciplinarização dos corpos para que o nosso corpo produza o máximo de lucro, o máximo de benefício, que a gente tenha o máximo de performance no final das contas. Do ponto de vista do necropoder, a coisa se torna um pouco diferente, por quê? se o biopoder é o gerenciamento da vida para que as pessoas vivam o mais possível e da maneira mais produtiva possível também, no caso do necropoder, a coisa é um pouco o contrário, porque o que se propicia, o que se fomenta, o que se estimula, o que se gerencia, não é a vida, mas a morte. Então, o necropoder é uma formação específica, como diz o aquele bebê, que eu estaria mostrando para vocês agora, não fosse a internet. Então, o necropoder é uma formação discursiva, ideológica, muito específica, que se vale do terror para gerenciar vida e morte, para decidir quem deve morrer para que alguns vivam de maneira plena, segura, satisfatória. Então, o necropoder envolve necessariamente a criação de um inimigo, a criação de um obstáculo ao bem-estar de alguém. Esse necropoder se manifesta pela primeira vez, segundo o Bembe, no Estado nazifascista, que, claramente, ele aponta, ele elege seus inimigos, em primeiro lugar, judeus, mas não só judeus, também ciganos e negros e pessoas com deficiência, então esses são os inimigos a serem extirpados para que a raça ariana se imponha aos demais. Acontece que esse Estado nazifascista, também, segundo aquele Bembe, ele não é, ele é tomado como o grau zero, como a primeira manifestação do necropoder, mas, na verdade, o que gerou o grande espanto e aquilo que foi chamado de holocausto e que é o holocausto, mas, o que gera a comoção é o fato de que o nazifascismo traz para dentro da Europa as práticas coloniais que os europeus já implementavam em África, no território africano. então, a ideia de eleger um grupo de pessoas e tomar, gerenciar a vida dessas pessoas em benefício da vida de outras pessoas é a essência do pensamento colonial. o europeu chegava na África, armava, sobretudo, populações litorâneas, e essas populações litorâneas iam ao interior, aprisionavam, guerreavam com grupos inimigos, aprisionavam elementos desses grupos e traziam e vendiam esses elementos como escravos para os europeus. Em primeiro lugar, portugueses, espanhóis, mas depois também franceses, holandeses, ingleses, daí por diante, alemães, daí por diante. Então, o necropoder, a eleição do terror como um instrumento de aniquilação de um grupo em nome do benefício de outro, isso começa com as práticas coloniais europeias em África. Quando o nazifascismo traz essas mesmas práticas para dentro da Europa, aí a coisa explode, porque matar pessoas na África, tudo bem, sem problema. Sempre foi assim, matar pessoas na África, tudo bem, sem problema. quando se começa a escolher eleger inimigos brancos dentro da Europa, opa, não, peraí, temos que conter esse instinto assassino. O necropoder, então, essa disposição, essa ideologia da morte, a ideologia da naturalização da morte em benefício, da morte de um grupo em benefício de outro, ela se manifesta no Estado nazifascista na forma de, da tomada de, da Áustria, na forma dos campos de concentração, por exemplo, espalhados Áustria, Polônia, Alemanha, então, esses, esses campos de concentração são a manifestação pontual, específica, do necropoder, então, como é uma iniciativa governamental, uma iniciativa do Estado nazifascista, você tem aí a necropolítica, o campo de concentração, como o exemplo, em território europeu da necropolítica, mas antes também era necropolítica armar populações litorâneas na África para gerar, né, um tráfico de escravos e toda, toda não, mas boa parte da riqueza portuguesa vem daí, né, e quase toda, né, a riqueza do Brasil colônia vem daí também, né, o crescimento do Brasil, das cidades, de cidades como São Paulo, por exemplo, vem da mão de obra escrava, então, a gente tem aí, num dado momento, não se mata mais o escravo, né, porque é parte do patrimônio do senhor do escravo, né, mas mesmo essa relação de preservação da vida do escravo, porque ele é patrimônio, ela é relativa, porque apenas a vida física do escravizado é preservada, mas a escravização é um processo radical de assassinato da cultura originária daquele, daquele, daquela pessoa, né, daquele grupo social. Então, o necropoder, ele não se estende, ou melhor, ele não se restringe apenas à vida física, aos corpos físicos, mas também às culturas. Então, quando uma pessoa negra de África era trazida para o tumbeiro, para o navio negreiro, e no final da rampa, né, da praia ou do ancorador para o navio, no convés do navio, havia um padre, muitas vezes um padre jesuíta, batizando aquelas pessoas, quando chegavam à América, recebiam nomes aspas cristãos, né, ali havia o batismo na entrada do convés de tumbeiro, já era necropolítica, era o assassinato da cultura daquela pessoa, a negação da cultura, né, tanto que na África, podem ver isso num documentário chamado Sankofa, com K, Sankofa, que está no Netflix, por exemplo, e em que em várias, várias regiões da África, há portões chamados portas do não retorno, né, porque as pessoas passavam por aqueles portos escravizados e se sabia que elas não voltariam mais para a África, né, então, a gente tem a necropolítica na, na África, conduzida por europeus, conduzidas não só por, e é importante ter isso em mente, conduzidas não só por indivíduos, por comerciantes europeus, né, o, 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 o principal promotor da escravização de pessoas negras em África, não foram comerciantes portugueses, espanhóis, não foram indivíduos, mas sim a burguesia portuguesa, a burguesia espanhola, que sustentava o estado mercantil português, o estado mercantil espanhol, então, era o estado português, era o estado espanhol que se valia da escravização de pessoas como estratégia econômica, como estratégia estatal econômica, como política econômica, então, o gerenciamento da morte física e simbólica das pessoas em África é o resultado direto do necropoder, logo, é necropolítica. Está claro, acho que sem vocês verem as imagens, talvez fique mais confuso, eu estou tentando ligar coisas que eu ia mostrar para vocês, o texto ia ficar em exposição para vocês, e eu não precisaria ficar retornando tanto as mesmas ideias, eu estou retornando para que os conceitos, as informações, as associações fiquem o tempo todo na nossa memória de trabalho. Está claro para vocês o que necropolítica, necropoder, como eles se caracterizam? Eu acho que está bastante claro. Sim? Ah, então está. E está, valeu, obrigado, obrigado, gente. Então, indo um pouco adiante, é lógico que a gente tem o exemplo, que o Achille Bembe trata como exemplo máximo da necropolítica na contemporaneidade, é a ocupação israelense na Palestina, sobretudo na faixa de Gaza. O Achille Bembe diz que não tem exemplo mais acabado de necropolítica na atualidade do que a invasão, o domínio, israelense sobre Gaza. Eu queria conversar com o Bembe sobre isso, porque talvez ele não conheça uma favela no Rio de Janeiro, talvez ele não conheça a nossa faixa de Gaza, não sei se está todo mundo, todo mundo que está aqui na sala, está no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem uma faixa de Gaza, que é a Avenida Leopoldo Bulhões, em Benfica. Aquela avenida é chamada de faixa de Gaza, porque você tem indo do viaduto de Benfica para a linha amarela, logo para Ramos, indo de Benfica para Ramos, pela Leopoldo Bulhões, à direita está a favela de Manguinhos e à esquerda o Jacaré, que durante muito tempo eram dominadas por facções diferentes. Então, aquela região, a faixa de Gaza é o apelido da Leopoldo Bulhões, onde havia constantes trocas de tiro, onde um grupo ficava tentando dominar o outro e a polícia eventualmente também ali no meio. Então, aquele Bembe talvez diga que o exemplo mais acabado da necropolítica seja a faixa de Gaza na Cisjordânia, porque talvez ele não conheça a nossa faixa de Gaza, talvez ele não conheça uma comunidade no Rio de Janeiro, talvez ele não conheça a origem da Cidade de Deus, talvez aí se ele só assistisse ao filme Cidade de Deus, talvez ajudasse ele a repensar essa ideia de que o exemplo mais acabado é a faixa de Gaza. Porque o filme Cidade de Deus mostra bem isso, como a cidade, toda aquela comunidade, foi criada a partir de uma política de expulsão das pessoas de regiões que eram mais valorizadas, no Rio de Janeiro, o processo de gentrificação, as pessoas foram enviadas, deslocadas para um lugar com pouca infraestrutura, ônibus, saneamento, nada disso, não, a gente vai, isso vem depois. E aí o que chegou primeiro foi a violência, foi o poder paralelo. Nesses lugares, a necropolítica até hoje impera. É nesses lugares, por exemplo, que a gente tem a ocorrência de de todas as últimas chacinas do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, 27, 28 pessoas no Jacarezinho, mas 18 pessoas na Nova Holanda, se não me falha a memória, no Complexo do Alemão, depois. Então, a necropolítica se marca justamente nas regiões de comunidades brasileiras, de maneira muito, 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 muito clara. Porque a gente tem, a gente teve, por exemplo, eu selecionei essa imagem e ia mostrar para vocês, mas vocês podem encontrar com facilidade, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, descendo do helicóptero, comemorando a morte de um rapaz, de um sequestrador, que havia feito um ônibus, tomou um ônibus na ponte. Exatamente, Marilena, você lembra, então, o Witzel desceu do helicóptero comemorando. A imagem é muito tosca, ele com as mãos fechadas, fazendo soquinho para as câmeras e tudo mais. E vamos lembrar que o Witzel foi aquela pessoa que disse que queria colocar, na campanha dele, ele queria colocar snipers, atiradores de elite, no alto de prédios, perto das comunidades, para atirar nos marginais, ou, entenda-se, naqueles que eles viam como marginais. Isso é necropolítica, evidentemente necropolítica, porque não, vamos atirar na cabecinha, isso era frase do governador. Então, vamos atirar só na cabecinha, snipers, então, transformando a cidade numa zona de guerra. E isso tudo para quê? Para quê assassinar essas pessoas? Para melhorar a vida das outras pessoas na comunidade? Muito difícil acreditar nisso. a ideia era gerar uma sensação de segurança para que se atraísse de novo investimentos, indústrias e turismo, porque o Rio de Janeiro estava, está ainda tremendamente violento e isso assusta empresas, isso assusta turistas, logo isso assusta o capital e é muito ruim para as finanças dos governantes. sejam as finanças oficiais ou não. A ideia era o assassinato de um grupo está sempre associado, é sempre justificado pelo bem-estar de outro grupo. Isso é a necropolítica. Eu mato X para que Y viva em paz. E aí a gente faz o caminho de volta porque a necropolítica, ou seja, a intervenção estatal para geração de segurança, aspas, de sensação de segurança, a necropolítica é uma manifestação do necropoder, que é mais amplo, mais abstrato. O necropoder é uma formação discursiva, é uma formação ideológica. Esse necropoder não ia, logicamente, se manifestar apenas nos entes estatais, governamentais. logicamente, não ia se restringir a isso. E aí a gente tem a manifestação presente do necropoder, a mais evidente no nosso Estado, é a milícia. A milícia é, claramente, uma manifestação do necropoder. Porque a gente não pode falar em necropolítica, não pode pensar em num grupo paramilitar, paraestatal, como promotor de política pública. No entanto, a milícia promove a morte. A milícia gerencia a vida e promove a morte ao mesmo tempo. Então, na milícia, a gente tem o necropoder em Estado Bruto. É a mesma iniciativa, a mesma protoconcepção de mundo que faz com que a gente esteja, hoje, vendo uma escalada da violência que estão chamando de violência política, mas não é exatamente violência política, é fascismo puro, que a gente vê pessoas matando umas às outras, sobretudo bolsonaristas, agredindo petistas ou supostos petistas e matando uns aos outros. Semana passada, não lembro em que cidade foi, eu não li a notícia toda, vi só a chamada, só a manchete, mas numa cidade do interior, talvez de São Paulo, uma vereadora, um homem, um rapaz, jovem, com menos de 40 anos, jogou o próprio carro contra o carro de uma candidata à vereadora, ela já era vereadora e candidata à reeleição, ele bolsonarista, ela petista, o carro dela todo adesivado, ele jogou o carro dele, que era uma picape, contra o carro dela, que era um carro de passeio. Só que ele não viu que a polícia estava por perto, a polícia percebeu que era intencional, começou uma perseguição, ela não se feriu, a candidata não se feriu, mas a polícia começou a perseguir a picape e a picape se acidentou e o agressor morreu. Então, ele tentou agredir, ele agrediu, tentou matar, ferir, uma outra pessoa, tida como sua adversária, logo, alguém que tem que morrer para que ele próprio fique bem, ele tentou matar aquela pessoa, só que quando o Estado reagiu a ele e começou a perseguição, quando o Estado fez o seu papel, que era perseguir quem comete o crime, ele acabou sendo morto. Ou, sendo morto não, ele acabou morrendo, ele bateu, capotou com o carro, bateu com o carro, uma coisa assim. o que é que autoriza uma pessoa comum, uma pessoa como eu, como vocês, o que que autoriza uma pessoa assim a se sentir no direito, talvez na obrigação de exterminar o outro? é essa protoconcepção de mundo que a gente, de que o necropoder faz parte. O necropoder, então, ele funciona como essa imensa abstração que nos envolve, nos margeia, nos atravessa e que potencializa o desejo de extermínio do inimigo para que eu me sinta mais seguro. É um inimigo coletivo que também coletivamente é apontado, só que o coletivo que aponta o inimigo, logicamente, é um coletivo muito menor, estratificado. E o inimigo vai ser abatido de maneira geral em maior número. O necropoder, então, ele se manifesta na milícia, se manifesta nas pessoas, no camarada que entrou na festa de aniversário do outro lá e entrou atirando, se manifesta na permissão, na auto-permissão do guarda, do segurança de shopping, do segurança de casa de show, de pegar e bater naqueles que eles entendem como malfeitores ou como introjões, coisa parecida, bater até matar, o necropoder fomenta essa ânsia por morte. E isso tudo acontece hoje em dia de maneira muito clara para nós, no Brasil, sobretudo, quando a gente entende que existe uma política pública de acesso, de liberação e de facilitação do acesso às armas. Não existe qualquer outra finalidade para uma arma de fogo que não seja matar. Não existe qualquer outra finalidade. Arma de fogo foi feita para matar. A ideia de que arma de fogo é segurança para guardar. Está guardando o quê? Está guardando o patrimônio contra a vida. O patrimônio, de maneira geral, não morre. Quem morre é a pessoa. Logo, arma de fogo foi feita para matar. Não existe arma de fogo que não tenha sido feita para matar. É diferente de uma faca. É diferente de uma corda. é diferente de um punhal. É diferente de uma substância química. Nem todas as substâncias químicas existem. Existem substâncias químicas que foram feitas para matar, mas nem todas. Logicamente, não é a maioria das substâncias químicas que foram feitas para matar. Toda arma de fogo é feita para matar e não tem qualquer possibilidade de ter diversação. Então, quando existe uma política pública, estatal, cujo principal mascote é o presidente da república ladeado pelos seus pimpolhos, quando você tem uma política de facilitação do acesso à arma, você tem um necropoder infiltrado em todas as camadas do Estado e pior do povo, da nação. Porque, logicamente, o necropoder, eu, homem preto, classe média, de esquerda, progressista, eu sou alvo do desejo de matar de muita gente, talvez até de alguns vizinhos meus. Eu abro a cortina aqui e vejo um monte de bandeira do Brasil pendurada no meu condomínio, nas varandas do meu condomínio. Eu sou alvo do desejo de matar, possivelmente, de algum vizinho meu. Então, eu não estou imune ao necropoder. Entende? Então, o necropoder não atinge, ele não se restringe a quem o exerce, mas às suas vítimas também. Ele se estende às suas vítimas. Ele atravessa a nossa vida e ele faz com que, por exemplo, eu não queira colocar uma bandeira, uma foto do Lula na minha varanda ou que eu ande com uma foto do Lula ou que eu coloque no peito o broche do Lula que uma aluna me deu. Eu não passo nada disso porque eu tenho receio, medo mesmo, de sofrer uma violência maior simplesmente por conta de ter me identificado assim. logo o necropoder me atravessa. E essa expansão do necropoder ela é resultado, percebam como a coisa se inverte. O necropoder, o biopoder gera a biopolítica e gera a disciplinarização. O necropoder gera a necropolítica, só que a necropolítica insuflada ela potencializa ainda mais o necropoder. E é isso que a gente está vivendo hoje. Quando alguém que diz que eu sou especializado em matar, sou capitão do exército, minha especialidade é matar e quando essa pessoa é a voz de dezenas de milhões de outras pessoas, o necropoder se institucionalizou. E aí existe uma retroalimentação entre ele e a necropolítica. O presidente chega, o político cuja especialidade é matar. Percebam como isso já é um paradoxo, porque se político é que ele está preocupado com o bem da polis, logo com o bem das pessoas que moram na polis, não dá para conceber um político cuja especialidade seja matar. Já começa daí. Mas, enfim, o político cuja especialidade é matar chega ao poder, representando dezenas de milhões de pessoas. É empoderado por esses votos, empoderado pelo status e mesmo pela autonomia que a função dá a ele, a famosa caneta Bic, ele começa a implementar políticas de morte. E essas políticas de morte, vamos falar especificamente do armamento da população, da facilitação do armamento da população, essas políticas de morte associadas ao discurso de morte, elas começam a se mostrar e ter efeitos cotidianos, efeitos microfísicos mesmo, na falta de uma palavra menor, efeitos que são no detalhe, nas minúcias, essa necropolítica assume uma capilaridade tal que ela começa a reforçar o necropoder. Torço para que a gente não tenha uma manifestação evidente desse processo que eu estou falando com vocês no dia 3 de outubro. Eu torço para que isso não aconteça, mas a minha sensação, desculpem eu compartilhar isso com vocês, é só uma sensação, a minha sensação é que no caso de uma derrota do atual presidente no dia 2 de outubro, sobretudo se for uma derrota no primeiro turno, a gente pode ter um levante desses arcanjos malditos do necropoder, que vão tentar exercer esse necropoder, porque foram municiados pela necropolítica. Então, é um voto contínuo, um alimentando o outro. Isso acontece com mais facilidade, com dinamismo maior do que no caso da disciplina e biopolítica com relação ao biopoder. Em resumo, eu estou dizendo que é mais fácil produzir a morte do que garantir a vida. E é isso que a gente está vivendo. E aí, para voltar ao tema e ao objeto primeiro do observatório das adições, é no bojo, na esteira, desse desejo de matar, na esteira dessa necessidade de eleger inimigos e de exterminar os inimigos, que vem a tal guerra às drogas. Então, a guerra às drogas é mais uma manifestação da necropolítica, em que o inimigo eleito é o usuário de drogas, e esse usuário tem que ser exterminado. Percebam que, se fosse minimamente legítima a noção de uma guerra às drogas, ela não seria voltada para o usuário, mas sim para o produtor ou para o distribuidor, o mega distribuidor, para o mega traficante, para o crime organizado, para aquele mega traficante que está infiltrado nas camadas do Estado, do poder do Estado, e com isso consegue facilitar a sua vida, o seu comércio ilegal. Se houvesse, de fato, uma guerra legítima às drogas, os alvos dessa guerra não seriam os usuários, mas sim os produtores da droga, os distribuidores da droga. Paulo, pois não, por favor. Eu queria fazer algumas observações em cima das questões que você está levantando, tentando buscar um pouco da história da própria humanidade. Então, a gente poder observar que tanto o Memb como o Foucault, eles não identificam algo que esteja nascendo neste momento. O que eles fazem é identificar hábitos e costumes e culturas da própria humanidade e começam a ver como elas fazem parte da organização do Estado que vem a surgir depois, principalmente, da Revolução Industrial. Como, por exemplo, a Guerra do Paraguai, eliminou 95% da população masculina paraguaia e reduziu o território paraguaio, depois, junto com a Guerra do Chaco, a metade do que era originalmente. Isso tudo porque o Paraguai, na ocasião, tinha uma população alfabetizada, estava caminhando para ter uma indústria siderúrgica, uma das maiores do mundo, tanto que ele trava toda a luta da guerra do Paraguai, travada com armamento e munição construída pelo próprio Paraguai e estava construindo toda uma indústria de tecelagem que começava a competir com a indústria de tecelagem inglesa. E aí a Inglaterra contrata o Brasil para que o Brasil acabar e exterminar o Paraguai. Então, aquela história dos voluntários da pátria, não existiram voluntários alguns, aqueles voluntários foram caçados nas ruas e obrigados a participar da guerra. Então, essas práticas são práticas, por exemplo, o Império Romano, depois Napoleão, todas elas são práticas de ocupação com vista do domínio territorial, com essa ocupação territorial, negar poder, negar recursos financeiros, etc. Nesse momento, começa a haver algo extremamente difícil que é até aqui, até esse momento, o homem foi o grande produtor de riqueza do próprio homem. agora ele começa a deixar de ser. Com a robotização das fábricas, a automação da agricultura e a virtualização do capital financeiro, principalmente com a questão das criptomoedas, o homem começa a ficar desnecessário. quando você faz uma monocultura, você contrata e você tem muito menos gente trabalhando na monocultura do que se fizer de produção de alimento diversificado, hortaliças e alimentos nossos. Bem, com tudo isso, nós estamos chegando a um ponto de insustentabilidade do nosso regime de vida em relação à capacidade de reposição do planeta Terra. O que deveria acontecer ou produzir seria a redução de consumo, como, por exemplo, o povo suíço é o maior consumidor per capita de água potável. se tentar propiciar para toda a população da face da Terra, para toda humanidade, mesmo a possibilidade de consumo de água potável per capita que tem no suíço, não existe água potável no planeta Terra suficiente. Isso, a começar por água potável. Sem falar da questão da poluição atmosférica, sem falar de todas as outras questões. E aí existe uma massa de seres humanos que começam a se tornar absolutamente desnecessários, porque eles não são nem mais necessários para produzir riquezas e nem consomem. Então, para que existe? Para que existe alguém que não produz riqueza, não consome riqueza, mas consome a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de ar que o homem mais rico do planeta Terra. Isso é algo inevitável. E, a partir daí, surge de novo a questão na necropolítica. Ou seja, é necessário exterminar aqueles que eles consideram desnecessários. E aí se estabelece, de novo, algo que foi muito cotidiano, por exemplo, em todo o período da colonização, principalmente a colonização da América do Norte, foi extremamente comum se matar o povo ou os povos nativos. Vocês devem conhecer os colégios de verão no Canadá que só deixaram, foram proibidos de existir no ano de 1996. Ou seja, para quem não conhece, durante o período de verão no Canadá, lembrando que, no inverno, as pessoas ficam enclausuradas dentro das suas próprias casas, elas não transitam, pouco transitam. No verão, elas transitam muito. Então, as crianças nativas, descendentes dos nativos, elas eram capturadas e enviadas a colégios, colégios esses onde elas deveriam aprender a cultura dos colonizadores, língua, forma de estar, forma de ser, forma de tudo. Há pouco tempo atrás, teve uma série de matérias no Aero-País falando exatamente sobre isso e falando do que houve, que começaram a pesquisar o solo desses colégios e descobriram milhares de corpos de crianças enterrados lá. Por quê? Só 40% das crianças que eram levadas para esses colégios eram devolvidas para os seus pais. 60% sumiu porque elas eram levadas para colégios completamente aleatórios. Inclusive, a ideia era exatamente essa, era misturar esses povos nativos e nessa mistura dos povos nativos depois, para onde voltava, não se sabia também. E aí, quando não se sabia, a maioria ficava lá mesmo enterrada. E assim, a gente tem inúmeros, inúmeros exemplos na história da humanidade da necropolítica. ou seja, é onde aquele indivíduo não é mais necessário, vamos dizer assim, para a elite, então, não é nem o indivíduo, aquela população já não é mais necessária para a elite, então, ela é morta. Agora, o que o Bolsonaro faz na Amazônia, toda a região amazônica, é de matar os povos nativos por simplesmente matam os índios e acabou assim. não tem preocupação nenhuma. Antigamente, era muito comum distribuir roupa de hospitais de tuberculosos entre os índios amazonenses, de tal maneira que a tuberculose se espalhasse entre eles e dizimasse pura e simplesmente. Então, assim, toda essa organização é algo que é parte da humanidade, ela não surge agora na conta pura e simplesmente nesse momento. Tanto a biopolítica, quanto a necropolítica, quanto todas essas questões, e aí, como diz Luciano, a guerra droga é só mais uma ferramenta para isso. Se a gente recordar, a guerra de drogas surge exatamente depois que termina a guerra do Vietnã e os Estados Unidos perde. Ao mesmo tempo, existia Cuba, onde estava fora de controle dos norte-americanos também. E existia na América do Sul a grande produção de cocaína. Cocaína é essa que cada vez era mais comum nos Estados Unidos. e as mães, coincidentemente, meramente por acaso, eram também nos paraízes produtores de cocaína que se organizavam guerrilhas a partir de Che Guevara, guerrilhas essas que pretendiam promover a criação de sociedades socialistas como Cuba, promover revoluções, etc. Era necessário criar um ambiente, de criar uma justificativa para que os Estados Unidos pudessem intervir nesses países e, na intervenção desses países, ele poder acabar com as embrionárias, as comunidades embrionárias de socialistas. E ele vai com a justificativa da guerra de drogas, que as drogas eram o grande inimigo da humanidade, ele estabelece bases militares em todos os países da América Latina, menos no Brasil, porque no Brasil, na época, tinha a ditadura militar que não permitiu e que essas bases norte-americanas eram bases para combater as drogas e os produtores de drogas. Concluindo, para a gente poder pensar um pouco nisso, há pouco tempo atrás teve uma pesquisa da OEA mostrando que em toda a cadeia produtiva de drogas, quem mais ganha dinheiro são os bancos. Ninguém que trabalha, obviamente, ganha tanto dinheiro quanto os bancos com a proibição das drogas. Por quê? Porque esse dinheiro, ele dizia, esse dinheiro de tráfego de drogas, de comércio de drogas, ele é guardado em contas secretas nos bancos e essas contas secretas nos bancos. Quando o traficante morre, fica para o próprio banco. Não sei se você se lembra, há algum tempo atrás, um grande escândalo com o Santander, a respeito exatamente disso, lá nos Estados Unidos, o Santander pagou uma multa milionária de estar esquentando dinheiro de lavagem de drogas. Então, esse arcabouço do poder criar um discurso, que justifique aquela intervenção violenta, como acontece aqui nas comunidades cariocas, porque nas comunidades do Brasil inteiro, mas aqui no Rio isso fica mais visível, as pessoas, normalmente, os líderes, eles acabam se revoltando quando aquelas condições primárias que são oferecidas às comunidades e se auto-organizam. Eu tive o prazer, o privilégio de conviver dentro de presídios com todo o pessoal do Comando Vermelho. A capacidade intelectual deles, a política deles era muito grande e a possibilidade deles conviverem, viverem, empreenderem, tudo aquilo era enorme. Eu esqueci o nome do traficante, era um chileno, como é que era o nome dele? Daqui a pouco, já já vamos lembrar o nome dele, que ele, todo o lucro que ele conseguia no tráfico de drogas, ele convertia em compra de armamento, porque o sonho dele era que um dia a favela descesse armada para as faltas. Você lembra do nome dele, Luciano? Não? Não lembro. Tem até um Samir Redo em homenagem a ele disfarçado. Como é que é o nome do cara? Mas é isso. E realmente existia esse paiol no alto do morro, quando ele foi preso e tal, existia esse paiol no alto do morro. Mas é isso. Na realidade, quando nós sabemos, por exemplo, que a droga não existe mais droga no morro, porque droga é necessário que se tenha consumidor e é necessário o consumidor e é necessário que tenha dinheiro. Então, não é lá que está o dinheiro. De novo, pesquisa da Unesco mostra que os principais centros de distribuição, comércio e difusão de uso de drogas ilegais são as escolas. E quanto maior o poder aquisitivo dos alunos, maior o tráfico. Ou seja, não sei se se lembra quando foi flagrado o filho do Sérgio Cabral, quando o Sérgio Cabral era governador, traficando cocaína dentro do colégio de Santo Inácio aqui no Rio, que é um colégio da elite. Ele acabou, para não ser preso, foi estudar na Suíça. Então, e ninguém fala disso. As pessoas falam, o caveirão vai, a polícia vai ao morro, teoricamente, para combater o tráfico de drogas, quando a droga não está lá. Eles vão, normalmente, ou para levar armas, munição, etc., ou vão para matar uma liderança que está incomodando a elite que está no poder naquele momento. A gente tem vários exemplos disso. Então, é isso. O que eu queria apontar é que essas estruturas dominantes sempre existiram na humanidade. Elas nunca estiveram ausentes na humanidade. Elas se tornam cada vez mais organizadas, vamos dizer assim, ou cada vez mais utilizadas por causa de desorganizadas, na medida que o Estado se fortalece e dentro do Estado fortalecido começam a surgir indivíduos que são as elites, que na realidade comandam esses Estados através do poder aquisitivo e através desse poder aquisitivo faz como o dono da Amazon fez na recente tentativa de golpe na Bolívia, em que, por isso, simplesmente ele cria o deserto que tem aquele produto para fabricar chip e a Bolívia estatizou e daí ele falou é, estatizou, então vamos lá que eu vou botar esse pessoal para fora, vou comprar a Bolívia, a Bolívia fica sendo minha e essa reserva fica sendo minha também. E ele só não contava com a resistência do povo boliviano. Bem, leva lá, eu só queria falar sobre dar um contorno mais geral e mais atual. Ok, valeu, Paulo, obrigado. Isabela, você estava com a mão levantada, a palavra é sua. Obrigada, eu também estava lembrando aqui que hoje a gente completa 34 anos do SUS e a gente consegue também perceber tão bem alocado como foi dito anteriormente esse jogo do poder também na questão dentro dos serviços, inclusive da educação, da saúde, da justiça, que a gente percebe que normalmente tem uma parcela mínima que sustenta uma parcela maior. E dentro da saúde eu lembrei que nós temos os manicômios e atualmente as comunidades terapêuticas e a gente percebe toda uma falta de interesse, de financiamento, de gestão, de estar desenvolvendo ainda mais a rede de atenção psicossocial, que ela traz todo um aparato, trata o indivíduo com autonomia, com a redução de danos e não com o perfil da abstinência e assim, a gente sempre pelo menos me espanta muito, né, quando eu cheguei no CAPES aqui da minha cidade, eu falo de Porto Velho, Rondônia, gente, do Baixo Madeira, Luciano, e aí me espantou muito que quando eu cheguei no CAPES Alfa e Outras Drogas, uma estrutura assim, totalmente sem estrutura, na verdade, né, muito desorganizado, o teto caindo aos pedaços, uma equipe também que não tinha perfil daquele ambiente, então a gente percebe os interesses por trás, por que que eles têm esse interesse, né, de não estar investindo nisso e estar investindo nas comunidades terapêuticas, né, e tantas outras questões, para que que a gente está construindo mais e mais, né, penitenciárias e não, é, educação de qualidade, não desenvolvimento, e o que me espanta muito, né, eu também entrei para o movimento social recentemente, e o que me espanta muito é a gente chegar e a gente não conseguir se unir, é toda hora, não está falando, não, eu defendo isso, eu defendo aquilo, a gente não se entende entre nós, sendo que basicamente defendemos a mesma coisa, os direitos humanos, a qualidade de vida, a autonomia do ser humano, né, e me espanta muito a gente não conseguir no movimento social se unir, sabe, chegar e ir para frente, porque somos nós que ditamos, então, se nós temos essa representação, o que que nós estamos ditando, né, um dia desse eu estava conversando com pessoas, né, de tornozeleira, trocando uma ideia, e o cara me disse que vai voltar no Bolsonaro, eu fiquei, o que, cara, tu de tornozeleira aí, o que que tu está dizendo, sabe, então assim, me espanta muito mesmo, né, como foi enraizado esse pensamento e como é dificultoso a gente sair desse, desse, desse enraizamento, né, esse, essa, essa concretidade de pensamento, né, um pensamento muito concreto, né, falta essa questão abstrada, não é à toa que eles não, não querem, né, que tenhamos, né, inclusive acesso a determinadas substâncias que são aí colocadas, né, como substâncias inclusive expansivas da mente, né, então há todo um interesse por trás de tudo, né, eu digo que é uma espiral de problemas, eu fico, gente, como, como, eu fico assim desnorteada, juro, compartilhando um sentimento pessoal também, de vislumbres, né, que eu gosto muito de vislumbrar futuros, eu fico, nossa, fico paz, juro a vocês, fico assim incrédula, incrédula. Valeu, Isabela, e que bom, que bom você está falando com a gente de Rondônia, nossa, é maior barato mesmo, né, essa possibilidade, eu ainda me assusto, como eu sou, né, de uma, de uma outra geração, ainda me assusta um pouco essa, essa possibilidade de conversar com alguém que está geograficamente tão, tão distante, né, e até me assusta mais ainda o fato de que, apesar da distância geográfica, as, as ideias, os interesses, os desejos são, são os mesmos. Muito legal falar com você, viu, Isabela? Valeu, obrigadão. Maria, pode falar, por favor. A fala, a bela fala da Isabela me motivou a falar, né, acho que ela traz, aliás, a gente está aqui o tempo todo construindo um debate muito bacana e muito amplo, né, Luciano? Você viu que a gente já passou por várias questões, né, aqui, ao longo dessa, não só hoje, mas ao longo desse encontro. Mas aí a fala da Isabela, ela me instiga, me instigou bastante, porque eu acho que ela traz a questão fundamental do que a gente está falando aqui, né, o conceito de biopoder, ele aparece no Foucault como uma ferramenta teórica para pensar o poder e a subjetividade. Então, eu acho que é o que a Isabela fala, assim, como assim, como que esse poder se exerce a tal ponto de uma pessoa que está ali subjugada pelo sistema com uma tornozeleira, ainda assim, ela diga que vai votar no Bolsonaro. Então, eu acho que, pegando também um pouco a discussão que o Paulo traz, o Foucault, ele é um autor que está dentro de um campo da teoria crítica, né, eu poderia até dizer que ele é um marxista, porque ele pensa uma estrutura de sociedade de dominação, de poder, ou seja, o poder é a questão central que perpassa a obra do Foucault o tempo todo, ele está falando como esse poder se exerce na sexualidade, ele faz, inclusive, enfim, ele vai, ele traz essa genealogia, eu acho que talvez seja essa diferença que marca esse entendimento do Foucault para o próprio marxismo, que o marxismo tem uma linha materialista histórica e o Foucault tem uma leitura de mundo genealógica, então, acho que tem essa diferença aí, mas eles são autores que estão no campo da teoria crítica, eles estão criticando esses modelos de sociedade, né, e como que esse poder que garante a exploração seja em vários períodos históricos e conformações históricas distintas, ele vai se exercer. E aí, eu acho que tem uma diferençazinha no meu olhar para o do Paulo, porque ele vai estar dizendo assim, não, o poder não se exerce da mesma forma, por exemplo, né, e ele vai, ele vai estar fazendo exatamente essa passagem quando ele traz o conceito de o poder para dizer que o poder monárquico, o poder absoluto, ele é um poder de fora, né, ele tem esse, sim, esse poder da vida do outro, mas você pode fugir desse poder, né, ainda que você possa morrer por isso, né, então, é um poder dos territórios, e ele está falando assim, a biopolítica, o biopoder, ele vai, na verdade, ele se exerce o tempo todo, por quê? Porque ele é um poder que está dentro, então, ele não é mais um poder esporádico, não é mais um poder que você fuja dele, é um poder que você exerce, que está sendo exercido exatamente na forma da vida, de condução da vida, né, então, é toda a nossa vida, toda a nossa forma de vida, são todas as nossas formas de vida que estão sendo exercidas por esse poder, né, então, eu acho que é disso o tempo todo que a gente está falando aqui, né, que a gente, esse poder já não está mais de fora, no outro, no absoluto, esse poder, ele está mais complexo, então, ele é o poder das populações, ele é um poder que faz com que as nossas vidas, como vários exemplos que a gente trouxe aqui, né, é o tempo, é a forma, é o que eu entendo como valores, prazer, isso tudo são formas de vida que estão controladas por um determinado poder, né, então, eu acho que é por isso, por isso que a fala da Isabela para mim foi instigante, porque a gente fala isso, então, como? Como que aquele que é o que está sendo dominado, né, ele, ele apoia esse poder, porque ele está, na verdade, ele não identifica esse poder de fora, né, não é mais o poder soberano, a gente está falando desse poder, e o poder que ele está, como você falou, ele está na, é micropolítica, ele está nas vidas, ele está na forma como que eu exerço meus modos de vida, né, então, acho que, nesse sentido, o Foucault vai marcar essa diferenciação, e aí, eu acho interessante, Luciano, que ele também usa, porque ele vai escrever esses textos na segunda metade da década de 70, né, que aí, que ele vai pensar, como é que é o nome, do, é o nascimento do biopoder, né, ele faz, ele escreve alguns textos, ele vai escrever um texto específico para dizer o que que ele está entendendo como biopoder, né, e aí eu me perdi quando eu estava falando nisso, antes de falar isso, eu falar isso para quê, ele está pensando como é que esse biopoder vive, sim, nasce, porque ele está fazendo uma relação direta desse biopoder com as sociedades pós-industriais, então, ele está falando desse biopoder, ele não está lá atrás, lá atrás tinham outras formas de exercer esse poder sobre esse, né, esse súdito sobre, né, sobre esse escravo, esse biopoder, ele está aqui, né, quando a gente regulariza toda uma forma de vida, né, que ela vai sendo introjetada e a gente vai naturalizando isso, né, todo o nosso tempo, toda a forma que a gente vive, ela está regulada por esse poder, né, então, e ele usa, assim, que eu ia falar, inclusive, a questão do fascismo também, né, para dizer que é o auge desse biopoder, porque você vai normatizando tanto as vidas, ou a forma que essas vidas têm que ter, que aquilo que foge disso, né, aquilo que foge dessa padronização, dessa regulamentação, ela pode ser eliminada, né, então, ele vai, exatamente como você colocou, que está dentro também do conceito do necropoder, então, eu vou dizendo quais são as vidas que podem ser vividas, né, são aquelas que estão dentro, né, do que foi normatizado dentro da sociedade, então, qualquer coisa que fuja a isso, que fuja a essa universalidade abstrata, né, porque se desloca da imanência do possível da vida na sua diversidade, ela vai ser possível de ser matável, e aí, como vocês mesmos trouxeram, e acho que também a Isabela traz isso, o que essa narrativa das drogas, né, vai, ela vai entrar entranhada na sociedade, ela é um, ela é uma narrativa consensual, ou seja, ela tem força de legitimar, né, toda uma política que eu falo, esse outro, ele não está dentro desse humano, não está dentro desse sujeito de direito, ele não está dentro de nada disso, né, ele pode ser exterminado, portanto, ele pode ser matado, porque não é uma vida que corresponda, né, aquilo que nós definimos, que são as vidas, as formas de vidas possíveis, corretas, enfim, moralmente, então, acho que é isso, assim, acho que o debate avançou bastante, acho que a gente, enfim, para mim foi bem bacana, e aí era só porque a Isabela me instigou, assim, na fala dela, inclusive trazendo isso, né, o que a gente tem vivido de forma muito próxima, né, dentro da política de drogas e dentro de todo esse campo aí, os retrocessos que estão dentro dessas formas como esse poder se exerce na sociedade, cada vez mais introjetado, cada vez mais, nós afirmamos ele a todo tempo, né, não é mais alguém de fora que nos pune para que a gente exerça esse poder, a gente mesmo exerce ele, né, numa nossa autogestão a todo tempo, né, então é de conformação, a gente exerce ele conformando esse modelo de sociedade, de exploração, de extermínio, de tudo isso que a gente falou aí. Isso. Valeu, Maria, eu concordo contigo e muito obrigado pela, pela, pela colaboração mais que cirúrgica, né, pegando aí a obra do Foucault ali na segunda metade do, do, da década de 70, e assim, eu me lembrei, né, talvez colabore a gente, eu acho que foi por aí que você foi, mostrando que, diferentemente de outras épocas, né, o Foucault mostrou isso, diferentemente de outras épocas, hoje em dia essa, essa subjetivação, né, essa conformação dos indivíduos como sujeitos discursivos, ela se dá por adesão, né, então a gente adere aos, aos discursos e a gente entende, se entende legitimamente autor desse discurso, também co-autor desse discurso, né, então foi mais ou menos essa, a trajetória do Foucault, né, a defesa da sociedade e os três últimos cursos dele no Colégio da França, né, a eminétrica do sujeito, o governo do si e dos outros e a coragem da verdade, né, os três últimos cursos do Foucault foram justamente voltados para isso, para mostrar esse processo de subjetivação que é a adesão que não é não é exatamente voluntária, mas também não é passiva dos indivíduos a uma ou outra posição de sujeito discursivo, né, valeu, obrigado, Maria. Paulo? Eu só queria fazer uma pequena observação, que é o seguinte, o que eu quis citar quando eu falo que a questão da biopolítica e necropolítica, elas sempre tiveram presentes na humanidade, foi no sentido assim, quando Hitler é reeleito, ele é reeleito com 90% dos votos daqueles que estavam nos campos de concentração, né, que estavam presos nos campos de concentração, sendo que os votos eram secretos, né, esses campos de concentração ainda não eram chamados campos de concentração, eram chamados campos de reeducação, então, assim, isso é uma adesão maior impossível, né, a gente tem vários, inúmeros exemplos a esse respeito, a escravidão no Brasil que ex-escravos se tornavam donos de escravos e se tornaram ricos, né, e donos de escravos, embora tivessem sido ex-escravos. Então, o que me parece que o que Foucault tenta efetivamente chamar a atenção é que, enquanto essa questão do tanto do biopoder, depois a X mesmo também tenta chamar a atenção, eram práticas que eram práticas isoladas, elas já, a partir de um determinado momento, elas passam a ser uma prática quase que totalitária, e a partir dessa prática totalitária, aí sim começa a vir uma subjetivação maciça, né, as pessoas passam a aderir a discursos vazios, como, por exemplo, da guerra das drogas, como se fossem grandes verdades, sem parar para pensar o porquê da guerra das drogas, né, por isso simplesmente existe a subjetivação, onde nessa subjetivação, através da expansão dos mecanismos de comunicação, se estabelecem grandes verdades, onde baseada em absolutamente nada. Em algum momento houve, na nossa história, por exemplo, o filho do Lula se tornou um milionário, tinha avião, fazendas, tinha tudo, que não tinha nada, né, o Lula se transformou dono de um triplex, no Guarujá, onde fez uma reforma milionária, que o triplex esse nem existia, e nunca existia uma reforma milionária, nenhuma, nenhuma das fotos correspondia à realidade, né, e que foi meramente manipulação de toda essa história. Então, o que eu quis chamar a atenção é isso, é assim, o que Foucault vai chamando a atenção é que essas ações, que eram ações isoladas, passam a ser ações totalitárias e ações dominantes nas nossas sociedades, passam a ser dominantes também. Estava desligado. tem fundamento isso que você está dizendo, né, eu só acho que a gente, num ou noutro ponto, a gente tem umas nuances teóricas que são um pouco diferentes, né, mas, de maneira, de maneira geral, a gente, vive, sim, sujeito, sujeito, não vou usar a palavra sujeito, né, a gente vive à mercê de uma série de discursos, e isso, sim, é, é, antigo, né, mas, hoje em dia, é, a gente está num, num outro, como, como, aquele jogador do Henrique, né, aquele jogador do Flamengo, a gente está num outro patamar, né, em que, é, a, a, a submissão e o exercício do poder, né, é, do necropoder e do biopoder, eles estão muito mais, é, dinâmicos e, e enraizados e eficientes do que jamais estiveram na história, eu acho, eu não sei de história a esse ponto, mas, eu não consigo lembrar de nenhum outro momento da história em que, é, esse, esse processo de, dinâmico de, de submissão, quer dizer, de engajamento a, a, a uma manifestação de poder e de exercício simultâneo desse mesmo poder, que isso fosse tão, tão rápido, né, tão contínuo, é, eu não sei de outro momento na história da humanidade que estivesse acontecido, mas, é, é por aí. Maria Helena, você tinha levantado a mão também, você quer falar alguma coisa? Não, Luciana, é, na verdade, é uma coisa simples, é porque, eu acho que seria legal deixar registrado aqui, que hoje Paulo Freire faria 101 anos, e eu acho que ele lutou muito contra a, o biopoder na educação, né, falando naquela educação, bancária, né, a educação libertadora dele, né, então eu acho assim, seria só para deixar registrado no dia de hoje, né, essa, essa informação que eu acabei recebendo no grupo que eu faço parte de professores e tudo, aí eu, eu não tinha nem me lembrado a data, na verdade, mas aí eu acho que ele é um exemplo bom, né, de, de, de luta contra o biopoder, pelo menos nessa área da, da educação, né, de dar voz, tentar dar voz, né, a quem não tinha, né, e é engraçado que ele é tão mal visto pelo atual governo, né, então talvez seja, não sei se coincidentemente ou não, mas era só isso, só isso. Muito obrigado, Marilena, eu não, eu não posso nem dizer que eu, que eu não lembrava, eu preciso ser honesto e dizer que eu não sabia, eu não, eu hoje não vi nenhuma referência a isso, eu não sei se porque eu não tive tempo de, de prestar atenção a jornal, rede social, eu nem entrei, então, eu não, eu não, não sabia, e concordo com você, o Paulo Freire, ele, ele, ele se colocava, né, na condição de, o denunciante, né, dessas estruturas de poder, e do, do desejo de manutenção, né, dos mecanismos de manutenção, dessas estruturas, né, então, o, a educação, é, libertadora, né, educação como prática de liberdade, né, é, vai justamente na, na contramão, disso, né, vai na contramão da, da, do desejo de morte, vai na contramão da, da aceitação tácita, da docilização dos, dos nossos corpos, né, tem, tem tudo a ver, obrigado pela, pela lembrança, né, obrigado pela, pela informação, pela colaboração aí. Gente, é, eu acho que, é, é isso, né, a gente falou de, de bastante coisa, hoje foi, foi, é, é, especialmente prazeroso pra mim, né, com, com as colaborações de vocês todos, e, eu agradeço, espero que a gente tenha, é, espero que eu tenha, né, eu e o Paulo, espero que a gente tenha, é, colaborado de alguma forma pra trazer, é, alguma reflexão, válida, pra, sobre essa questão do, do bio e do necropoder, numa relação com, com a adição, a ideia, que a gente, tivesse um pouco mais de tempo pra conversar, mas, é, coisas da vida, né, vicissitudes, isso acontece, a gente precisa, é, dar um tempo e se, e se replanejar, mas, eu quero reafirmar que foi um prazer, é um prazer estar com vocês, foi um prazer ter estado com vocês, nesses nossos três encontros, viu, um grande prazer mesmo, Paulo, quer dizer alguma coisa? Eu queria marcar uma questão que, assim, a proposta do Observatório, desde o início, desde a sua criação, era que sempre, sempre foi de ter um coletivo, né, quando eu fui escalado por um grupo de pessoas, a revelia compulsoriamente, como presidente, eu não queria sê-lo, inclusive, foi somente porque me escalaram. Então, eu acho que agora, nessa parada, principalmente nesse intervalo, a gente tem a oportunidade de formarmos um coletivo, efetivamente, e nesse coletivo poder parar para pensar como nos organizarmos nos próximos, nos próximos encontros, no ano que vem, né, já dentro de uma nova perspectiva, onde que esperemos, possamos nos planejar, já sem tantos imprevistos e sem tantas questões, né, serem colocadas, e aí temos princípio, meio e fim, tudo aquilo que fizemos. Eu fico aberto, ou está aberto, o canal do Observatório, para quem quiser organizar debate, roda de conversa, ou qualquer coisa do gênero, eu, nesse momento, por uma questão de saúde, não estou podendo me ocupar de organizar, de produzir cartazes, etc. Mas, caso exista interesse de vocês, acho que o Luciano também, se surgir uma questão pontual, uma questão em que a gente possa discutir, debater um fato ou qualquer coisa do gênero, a gente fica aqui aberto para vocês nos convidarem, para vocês proporem, e a gente continuar pensando e se organizando. Alguém tem mais alguma questão a colocar? Eu só gostaria de agradecê-los a todos, para mim é um grande prazer, é um oásis no deserto, poder conversar de forma aberta, inclusive, porque muitas vezes a gente vai para os debates e a gente percebe posturas, sempre muito, olha, pera lá, não é assim, eu gosto muito que as pessoas aqui colocam coisas para você refletir e descobrir por si só, ninguém dá o conhecimento fechado para o outro, a gente lança reflexões e cabe a nós descobri-las e decifrá-las, e eu acho isso muito gostoso, estar na presença de vocês é sempre um prazer, e que a gente ainda continue nas trocas do grupo, eu acho que é muito válido, como todos nós aqui já pontuamos esse tempo, que vai ser preciso nos cuidarmos, eu gosto de dizer que o transtorno é coletivo, que se meu companheiro não está bem, meu familiar não está bem, meu vizinho não está bem, eu não vou estar bem, né, então que possamos nos cuidar, né, nesse momento, e quando formos, voltarmos, vai ser também um grande prazer imenso, né, para mim eu amo todos, não suspeita para estar falando aqui. Então, vamos nessa, ficamos aqui num tchau, até breve. Grande beijo, maravilha, Isabela, maravilha a sua fala. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigada, Luciano, Paulo e a todos. Gente, vocês que me dão forças, vocês me dão forças para continuar, para continuar na luta, no pensamento, né, que às vezes eu me pego e eu, não, pera lá, mas eu estou entre os meus e quando a gente está entre os nossos, a gente se fortalece. Isso é, para mim, essencial e uma boa noite, né, Maravilha. Vamos fortalecer, saímos todos fortalecidos nesse encontro, com certeza. É, verdade. Obrigadão, valeu, Isabela. Obrigou. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada também, muito obrigada.